Puts, quando eu vou pro show, eu quero ver o show da banda que eu paguei o ingresso, né? Mas assim, mas eu não fico, ah, não vou ver essa banda e tal. Eu vejo a banda, mas eu me interesso mais quando eu gosto dela, realmente, assim. Eu tenho o costume sempre de procurar ver o máximo de shows, né? Assim, chegar no começo, ver a banda de abertura, até porque de vez em quando é a gente que tá lá, né? Abrindo também, então a gente sabe como é. Eu acho que quando a banda chama a sua atenção, é muito melhor do que você ficar dando chance, ah, vou dar chance pra essa banda, não é muito legal, né? Eu faço questão de ter esse respeito pelas bandas e de estar lá desde o início. Procuro saber o horário, né, gente? Procuro saber o horário que vai iniciar a banda e participar e dar o apoio. E não simplesmente ficar lá fora, então ficar de braços cruzados esperando o erro, né? Como muita gente comenta, né? É bom, né? Chegar cedo, ver a banda de abertura. Mesmo que o cara não conheça, você passa a conhecer. Às vezes a banda vem de fora, né? Então, às vezes a banda de abertura vem de fora e a gente vai pra conhecer também, né? Hoje a gente se conscientizou mais, né? Digamos assim, né? Agora a gente sabe que tem a galera que, até tanto show local quanto mais internacional, prefere ficar lá de fora escutando o som e tomando cachaça. Isso aí é uma galera que não é da cena, que dá valor à cena daqui. É uma galera que só curte banda de fora. Por isso que essa galera, o resto da galera que tá lá dentro. E a outra galera que curte banda só gringa, eu tenho amigos assim, me conhece, não compra meu CD, não... Amizade é a mesma. Não chega nos nossos eventos, então assim, não dá apoio a gente. A cena metal, hardcore, underground, em geral, rock underground, precisa de... precisa mais do que nunca do apoio da galera mesmo, do público. Mas tem outras galera que é a galera da cena mesmo, que é sempre a mesma galera, é fiel. Agora essa galera que entra depois, é justamente essa galera que só... É tipo, uma galera que tá nem pra banda daqui, que não é essas bandas daqui, é meu pai e tal, entendeu? E só um detalhe, é interessante que a gente também já passou por isso, né? Abriu um show nacional, internacional, de banda grande, e a gente sofreu na pele também, esse tipo de coisa. A gente descobriu muito a banda nova, assim, que a gente ia no show, porra, que banda massa e tal, aí na época, digamos, a gente já tava com uma certa projeção, né, maior e tal, aí, pô, vamos fazer um outro show, vamos chamar aquela banda que a gente viu, que os caras são bons, e a gente já fez isso. A gente sabe, principalmente a gente que toca, a gente sabe a dificuldade que é chegar lá e não ter um público satisfatório, não ter um público legal, isso é chato pro caralho, a gente chega lá, né, e assim, caro ou não, você sabe que o Sufocation, o B2R vai lotar, entendeu? E você chega lá e vê 50 pessoas, sabendo um monte de gente que tá lá fora, é horrível, né, velho? Tão tocar pra poucas pessoas, e também... Tocar com o portão abrindo, e também a desconfiança, aquela desconfiança do público, nas primeiras músicas, e a gente tentar cativar a pessoa na unha, né? Aí a gente sempre tenta ajudar a galera aí, não é questão de só número, né? Não é só chegar e tá lá dentro e tá de costas pros caras bebendo cerveja e tal, a gente vai lá prestigiar os caras, vê o som. Infelizmente, as casas de shows que abrangem shows internacionais aqui, tem aqueles esquemas de... o serviço de bar ser muito caro. Então, às vezes, o show internacional geralmente começa um pouco cedo, o pessoal aqui não tá acostumado muito com esse esquema de horário cedo em shows. Então a galera geralmente chega e fica bebendo lá fora porque é mais barato e tal, e já quer entrar já com a cabeça feita, né? Cara, pode ser, viu? Tipo, realmente pode acontecer do cara ficar lá de fora, porque a cerveja é cara, e quando a banda de abertura tá tocando, fica lá fora. E as casas aqui de Fortaleza, tipo o Armazém, esse Rei Rol que abriu agora, tipo o Ceará Hall, que são as casas que abrandem mais shows internacionais, lá dentro a bebida é caríssima, caríssima mesmo. Show internacional, às vezes, tem isso, né? Dependendo da casa. Quando é show local, às vezes não, às vezes é baratinho, você dá 50 centavos de diferença. Mas, pra mim, eu acho que as casas de shows mesmo, que não fazem, assim, uma política pra, pô, tentar vender um pouco mais barato e tudo, esses esquemas assim, né? Mas eu acredito que as casas, né, de show, as produtoras estão percebendo isso, né? Percebendo que aquelas pessoas poderiam estar consumindo dentro do ambiente. Daí elas proporcionam um valor mais aceitável pra que fique todo mundo lá dentro, até por questão de segurança também, né? Se conseguissem ter um preço de mercado legal pra vender cerveja ou qualquer outro tipo de bebida, mais em conta, como o pessoal vende lá fora, eu acho que a galera chegava, entrava e via tudo, né? Faz uma base um pouquinho lá fora, mas chega no horário pra entrar, né, cara? Você não vai chegar só a última banda, sei lá, a principal. Eu acho que é legal você manter o... Você fortalecer a cena dessa forma, né? Tento me policiar, né? Porque, afinal de contas, eu já sou consciente da dificuldade que é de ter uma banda, de investir, de ensaiar, de fazer toda essa questão técnica acontecer pra chegar ali em cima do palco, né, e conquistar o público, né?